Foi seu amor quem fez acender dentro de mim O fogo da paixão inesperada Eu nem acreditei quando olhei nos olhos teus Definitivamente nossas almas se encontraram E eu me refiti no seu espelho Que era nada mais que a melhor parte de mim Levou meu coração, metade do meu coração E eu fiquei com você em mim Foi tamanha emoção, tarde de verão A magia do amor desceu a trama Foi forte a paixão, coisas do coração A verdade do amor é pra quem ama Foi tamanha emoção, tarde de verão A magia do amor desceu a trama Foi forte a paixão, coisas do coração A verdade do amor é pra quem ama Foi seu amor quem fez acender dentro de mim O fogo da paixão inesperada Eu nem acreditei quando olhei nos olhos teus Definitivamente nossas almas se encontraram E eu me refiti no seu espelho Que era nada mais que a melhor parte de mim Levou meu coração, metade do meu coração E eu fiquei com você em mim Foi tamanha emoção, tarde de verão A magia do amor desceu a trama Foi forte a paixão, coisas do coração A verdade do amor é pra quem ama Foi tamanha emoção, tarde de verão A magia do amor desceu a trama Foi forte a paixão, coisas do coração A verdade do amor é pra quem ama Foi tamanha emoção, tarde de verão A magia do amor desceu a trama Foi forte a paixão, coisas do coração A verdade do amor é pra quem ama Foi tamanha emoção, tarde de verão A magia do amor desceu a trama